Não, Balde, não vi o teu capacete. Mas procura. Deve estar por aqui. Sentes-te nu sem ele? Tecnicamente, tu estás sempre nu, Balde. Pensa onde já estiveste hoje. Talvez percebas onde o deixaste. Não, 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 não. Bola, Balde, tu parece diferente. Por acaso perdeste peso? Não vimos o teu capacete, Balde. Pedimos desculpa. Sim, mas se precisas de um novo amigo, sabes, podemos vender-te um muito melhor. Acalma-te, Balde. O BB-8 só queria experimentar. Quando ele voltou, já tinhas saído. Sim, bebê. Também te fica bem. Talvez até melhor do que o Balde. Olha, encontrei o capacete, Balde. Au! O BB-8 só queria experimentar.